Oi, eu sou o Raí, tenho 36 anos e tô escrevendo pela primeira vez pro rádio. Nunca participei de programa de rádio, nem por mensagem, escuto todo dia. E só tô mandando minha carta porque o caldo engrossou pro meu lado aqui, amigo Lucas. Eu não sou homem de andar com confusão, com encrenca, mas a confusão veio me procurar. E essa confusão mora do lado da minha casa, minha vizinha. Amigo, aqui do lado de casa mora minha vizinha com o marido dela. O marido dela trabalha com frete, tem um caminhãozinho. E não faz muito tempo que eles chegaram aqui, faz pouco tempo que eles estão aqui morando lá da minha casa. Tenho 36 anos, moro com o pai e com a mãe, tenho meu trabalho. E eu comecei a perceber que a minha vizinha começou a me olhar de um jeito diferente. Toda vez que eu saía aqui na porta de casa, e ela me via, ela dava um jeito de sair pra fora pra ficar por ali olhando pra mim. E sempre rumava um jeitinho de mexer comigo. Boa tarde, vizinha. Ô, boa tarde, vizinha. Tu é caseiro, né, vizinha? Sou. Quase que eu não saio. Só trabalhando mesmo, não gosto de sair muito, não. A gasolina tá cara, né? Ela puxando assunto comigo. E eu percebia que ela só puxava assunto comigo quando o marido dela não tava. Quando o marido dela tava, ela não dava moral pra mim, ficava séria. Dia desses, o marido dela saiu cedo, moço. Eu escutei o carro dele ligado seis horinhas. O carro dele tava ligado lá. Ele ia fazer algum frete, eu tenho certeza. Retibou o cabra. Não tenho muito entrosamento, não. Mas a gente fala bom dia, boa tarde, tudo bom? Como é que tá? Esse tipo de coisa. E o carro dele seis horinhas tava ligado e eu vi que ele saiu. Levantei. Tomei um banho, escovei os dentes, tomei dois copos assim, dois dedinhos de café preto num copo de extrato de tomate que tem aqui em casa. Meus pais ainda deitados. Eu saí no meio da rua pra pegar um vento fresco pela manhã e ouvi o cantar dos Bentivy, que aqui em casa tem um pé de... Aqui na frente de casa tem um pé de árvore que todo dia os Bentivy ficam cantando aqui de manhã. Quando eu boto a cara fora, adivinha que eu vejo? Ela, Lucas Pontes, tava só de toalha. Olhou pra mim, eu olhei pra ela e eu tomei até um susto. Ela disse... Tu acorda cedo, hein, vizinho? Sim, tem que trabalhar. Meu marido também se alfoicida, ó. Fui trabalhar, mas também só presta pra isso, viu? Só pra trabalhar mesmo, meu marido. Tô entendendo não, vizinho. Não, porque aqui em casa faz tempo que esse homem não faz nada comigo. Tu acredita? Não, olha, vizinha. Cuidado, viu? Pois é, por que adianta tu ter um marido, mas ele não prestar pra tu na cama? Trabalhador, ele bota dinheiro aqui, não falta nada. Mas na cama mesmo. Eu queria achar um cabacinho, era que nem tu. Ela foi direto, Lucas. Amiga, cuidado, viu? Eu não quero problema pra minha vida, não. Oxê, problema por quê? Ele é meu dono, não. Aí, Lucas, ela entrou um pouquinho pra dentro da casa dela e abriu a toalha e disse... Ó, vê se isso aqui não agrada a qualquer homem. Não tinha nem uma roupa por baixo, Lucas. Quando aquela infeliz abriu assim a toalha e mostrou pra mim... Lucas, a bichinha, eu não vou mentir pra tu, não. Não vou mentir, não. Parecia dois melãozinhos. Dois farolzinhos de carro. Eu falei, ei, não faça isso não, viu? Respeite seu marido. Que marido o quê? Um homem que não deita a massa com a mulher, ela é marido? É um amigo, um irmão que mora aqui dentro de casa. É? Tá doida, eu quero confusão pra minha vida, não. Oxê, que confusão, rapaz. Já tomou café? Já, tomei um cafezinho preto. Eu fiz café, vem aqui. Ô, Lucas, bicho, como é que pode, moço? Eu... Quietinho na minha. Eu entrei na casa dela e ela foi e fechou a porta. Pois já que tu tomou café, come o pão. Cadê o pão? Oxê. Tu é viada, menino. Tá vendo o pão na tua frente aqui, não? Vezinha. Cê besta, eu sei que tu quer. Se tu veio aqui é porque tu quer. Bora? Teu marido vai voltar, vai nada. Tá pra Brasil Novo, fazer um frete lá. E aí, Lucas, nessas alturas a toalha dela já tava no chão e eu com o coração batendo forte no peito. Ela encostou perto de mim. Ela tinha acabado de tomar um banho. Cabelo dela todo molhado. E aí ela tirou minha camisa. Quando ela tirou minha camisa, ela triscou em mim. Os dois... Eu senti aquele negócio assim, frio, quente. Aí ela foi com todo carinho, passou assim por trás das minhas costas, assim, os quatro dedos com as unhas vermelhas que ela tem, assim, passou e arranhou a minha costa e botou a boca no meu ouvido e fez... E ela foi me levando. Eu fui me deixando levar. E aí, Lucas, eu não posso contar mais nada, viu? Eu não posso contar mais nada do que rolou ali porque eu faço questão de não falar nada dessa carta. Mas eu entrei ali umas sete horas e saí mais ou menos umas onze horas. Menino, tu não foi trabalhar não, menino? A mãe falou. Não, mãe, eu tô de folga hoje. Mentira, matei o serviço. Tu tava onde, menino? Tava na esquina ali. O carro do amigo meu quebrou, tava ajudando. Mãe olhou pra mim e disse... Engana que eu gosto, viu? Não, mãe, não se preocupe, não. Eu já entrei dentro de casa, tomei um banho. Foi aí que tudo começou, Lucas. Quando foi a tardezinha, o marido dela chegou no carro e ela... Oi, vida! Tava com saudade, correu, beijou o marido dela e disse... Sem vergonha. E aí, amigo, toda vez que o marido dela saía... Quem ia visitar ela? Eu. E eu comecei a gostar dessa moça, desses carinhos. Pensa numa mulher que não tem frescura com nada. Boa demais. Cama, cheirosa e dengosa. E eu comecei a gostar. Amigo, só que... O mal do ladrão... O mal do vacilão é ele acostumar e perder o medo. E eu comecei a ir, Lucas. Na hora que ela saía, ele saía... Não dava dois minutos, eu tava lá. E racheirava ela todinha e ela toda carinhosa. Amigo, teve um dia que ele saiu cedo, Lucas. E aí, Lucas? Presta atenção no que aconteceu. Quando ele saiu... Meu amigo, a fumaça do caminhão nem baixou direito. Eu pulei lá pra casa. Minha vizinha do lado. E ela já tava toda... Eu não fui... Eu fui cheirando ela. Só que aí, Lucas, eu esqueci... Que eu tinha deixado meu celular em casa. Presta atenção. Presta atenção. E eu lembro que eu tava esperando uma ligação... Muito importante. Que era até um dinheiro que eu tinha pra receber. Eu tinha que estar de olho no celular. Quando eu lembro que o celular tá em casa... Eu disse... Gatinha, gostosa, fica bem. Só um tiquinho. Peraí. Pode ficar do jeito que você tá aí, viu? Não se mexe, não. Não vista a roupa, não. Ela tá sem nada. Só com lençol por cima. Eu vou só bem aqui pegar meu celular. Pois vá, vida. Vá. E eu fui... Quando eu boto a cara fora... E pulo no meio do terreiro... Pra ir pra casa... O marido dela vem de pé na esquina. O caminhão tinha dado um problema bem na esquina. Só que eu tava vestido. De boa. Entendeu? Abri a porta e saí. Quando eu saí, ele me viu. Olhei pra trás assim. Vi que ele viu. Cheguei e parou. Meu amigo, véi. Chega assim. A alma saiu do corpo, sabe? Parece que a alma saiu do corpo. Eu fiquei gelado, moço. Fiquei geladinho. Também eu não falei nada. Continuei andando e entrei em casa. Eu disse... Meu Deus do céu. Chega a cara e ficou vermelha. Ô, Lucas. Aí eu escutei a grita aíada lá. Pensa que eu não sei. Sua vadia. Sua vagabunda. Tu não presta. Eu... Ela tava desconfiado fazia. Era tempo. Sua vaga. Sua... Esculhambou ela. E eu disse... Pronto. Já, já ele vem aqui. Já, já. Esse homem bate bem aqui em casa. Mas não veio, não. E a mãe disse... Esse menino tá quieto dentro de casa. Não saiu hoje. Eu não botei a cara fora, Lucas. Só que... Esse marido dessa minha vizinha... Ele... Nós temos um amigo em comum. Esse amigo que eu tenho é muito amigo dele também. Conhece ele de frete. Também tinha um caminhão. Trabalharam junto um tempo numa empresa. Rapaz. Essa vizinha mandou mensagem pra mim. Falou de só... Meu marido viu. Tô saindo aqui de casa. E eu falei pra ele que tu... Eu que tinha te chamado. Falei pra tu vir aqui cedinho. Pra tu ajeitar uma mangueira pra mim. A mangueira do quintal lá. Eu tentei inventar uma desculpa pra ele. Mas ele não acreditou muito, não. Cuidado que ele... Eu acho que ele vai falar contigo. Eu disse... Apague meu número. Se for possível, me bloqueie. Que eu não quero confusão pra minha vida, não. Para de ser medroso, menino. Que medroso o que, rapaz? Esse amigo em comum que nós temos... Me ligou. Aí. Fala, brother. É bicho que bicho que mordeu teu vizinho aí, moço. Que esse homem me ligou pra mim umas três vezes aqui. Atrás de uma arma pra comprar. Diz que quer porque quer comprar um 38. Tá brabo. Tá decepcionado aí. Eu acho que a mulher dele que aprontou alguma coisa. Tu viu alguma briga por aí? Hum, meu amigo. Quando ele falou isso, não passava uma angúlia, Lucas. Eu falei não. Não vi nada, não. Pois é, bicho. Ele tá doido atrás do arma pra comprar. Não sei o que que ele viu. Eu acho que essa mulher dele aprontou alguma coisa com ele. Que ela não presta. Eu conheço ela. Lucas, pelo amor de Deus, eu tô desesperado, Lucas. Ele passa aqui em frente de casa. Um dia eu tava sentado aqui na frente. Ele passou no carro. Bicho, ele me deu uma encarada que... A encarada que ele deu em mim, se ele desse em uma banana verde e ficar armadura na hora, banana. Uma olhada fixa dentro do meu olho e não falou nada. Nada. É disso que eu tenho medo. Porque quando o cara vem em cima, briga, fala... Ah, eu vou matar. Eu sei que é só zoado. Mas o moço, ele tá caladinho. Ele tá atrás de um revolver pra comprar. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Eu chamo esse homem pra conversar? Bato a real pra ele, que foi ela que vinha atrás de mim? Eu já falei pra ela. Pra ela conversar com eles e se entender. Não tenho nada a ver, não. Ela disse que não tem nada a ver também, não. Ela retirou o dela de reta. Faço meu pai e minha mãe venderem essa casa e vou embora daqui. Saio de perto desse louco. Eu sei, Lucas Pontes, que o errado da história sou eu. Mas eu não vou morrer de graça, não, moço. Será que se eu chegar e conversar com ele numa boa, explicar o que aconteceu... Que eu sou gente boa, ele sabe que eu sou trabalhador. Ele me perdoa, será, Lucas? Ou é melhor eu ficar na minha ou dar um tempo, sair daqui de perto? Procurar outra cidade pra passar um tempo enquanto a poeira baixa? Me ajude, pelo amor de Deus, eu tô desesperado, cara. Tenho meu trabalho, minha vida boa. Sossegado, bicho. E fui caçar sarna pra me coçar. Esse cara, Lucas, eu não sei. E ele tá com algum plano maldoso. Ele não falou nada pra mim, nunca me ameaçou. Mas esse meu amigo me falou que ele tá atrás de uma arma pra comprar. E essa arma eu tenho quase certeza que... Ai, meu Deus, não quero nem pensar, não. O que eu faço, pelo amor de Deus? Me ajude, Lucas. Sou seu ouvinte. E só tô mandando essa carta porque eu tô desesperado. Devo conversar com esse homem? Ou pego minhas trouxinhas enquanto é tempo e vou embora. Procuro outra cidade, pelo menos pra descansar um tempo e a poeira baixar. E eu volto pra cá de novo. Pelo amor de Deus, lê a minha carta no ar. Meu nome você pode falar, mas não pode revelar o nome das pessoas envolvidas. Sou Raí. Tenho 36 anos e sou jovem demais pra morrer. Me ajude. O que eu faço, pelo amor de Deus? Lucas, bom dia. Eu quero falar pra esse Raí aí que o inimigo quando não vem, manda o secretário. E ele tá abrindo a própria cova dele, entendeu? Deixa ele não vigiar não pra ele ver onde é que ele vai parar. É pra mulher casada, é... Bom dia, Lucas, quando ele tá falando que é o derrança? Rapaz, esse cara aí, se for, ele já vazava o daí, ó. Ficar aí não. Pra ficar aí sendo ameaçado, é doido, né? Eu ia ir embora. O que tu acha, meu amigo, boca mole, do Paratezinho? Rapaz, Lucas Ponte, se eu fosse ele, aqui era vazado. Não esperava nem amanhecer o dia. Viu? Se fosse eu, aqui era vazado, viu? Alô, Lucas Ponte. Rapaz, se fosse eu tava muito no meio da cultura já. Mas, rapaz, contava nem história. Pra mulher casada é problema. Lucas Ponte, bom dia, Lucas Ponte. Aí, Lucas Ponte, agora ele arrumou, hein? Pegou no pau melado de bosta agora. Fazer igual o Tiringa fala pro Charles. Agora sim, moço. Entrou num break straight todo chapiscado. Rapaz, já pensou se ele não esquece esse celular na casa dele? E aí o cabra chega e pega ele no ato. Ó, o inferno que ia acontecer. Oi, Lucas, bom dia. Opinião pra essa carta. É bem pregado pra ele, né? Por que que ele foi se envolver? Porque se a mulher já tem o esposo dela e fica nessa sacanagem, é claro que ela não vale nada, né? Porque a mulher que tem moral, que tem vergonha na cara, ela não fica fazendo esse tipo de coisa. Na Bíblia mesmo já fala sobre essa questão, né? Que o homem que vai atrás dessas coisas, é mesmo que o boi indo pro caminho do matadouro, né? É, só leva, só procura a desgraça e a morte mesmo pra vida dele. E o que ela vai matar é ele, porque a mulher já vai ser vergonha mesmo. Nesse tipo aí, tem muitos homens que vão regostar. Ela já tirou o dela de banda, ela disse que não tem nada a ver com a situação. Oi, Lucas, bom dia. Lucas, ele não tem que vender casa nem nada, não, entendeu? Ele tem que ficar aí. Se a mulher não presta, ele ainda foi pior ainda, né? Então, ele tem que chamar o marido da mulher e se resolver. Ele não foi homem de ir lá na casa do outro? Mas até que era a história do meu resino, sabe? Mas aí eu lembrei que foi personal, né? E aí, menina? Com o homem do frente. Bom dia, Lucas. O meu amigo engenheiro, o Tales, falou pra esse cara vazar. Porque o cara, quando pega a chifra, ele só mata o Ricardão e deixa a mulher. Ele vazar. O meu amigo Tales falou. Será que esse cara tá planejando, hein? Que ele não separou da mulher, nem nada? Agora, a encarada que ele deu no rapaz da carta aqui. Ele disse que se a banda não tivesse madura, veio a chifra madura. Olha o encarada profissional. Ei, Lucas, o conselho que eu dou pra esse cara aí é que ele saia do bairro o mais rápido possível. Porque ele só no olhar, ele já entendeu que ele vai pegar ele. Não vai falar pro cara que tava saindo com a mulher dele? Ele já sabe, pô. Vai falar uma coisa que ele já sabe? Ele que não saia do bairro o mais rápido possível, não. Daqui a pouco ele vai pra cidade do pé junto. Quem tá falando aqui é Michael Davis, direto de Portugal. O caba tava de bobs, foi caçar problema. Aqui é Lucas Ponte, aqui é a preta do pé de galinha. Lucas, manda esse cara ir embora, dá um tempo. Dá um tempo. Se o problema for ir com ele, manda ele cair fora. Já que o cara tá comprando um revólver e ele ficou amarelo, é porque ele deve ir no caos. Manda ele cair fora, porque senão ele vai entrar no chão de costas. Aqui é a minha opinião. Aqui é a preta do pé de galinha. E essa é vergonha que dá em cima de homem assim, eu vou te falar, viu? Não tem jeito pra não ter, não tem problema. Tem problema sim. E aqui é a minha opinião. Um cheiro, um abraço, Lucas Ponte. Acabei de chegar em cima da carta. Vai embora, conversa com o marido traído, ou pede pros pais venderem a casa? Eita, cenuca de beco, menino. É, meu filho, tu foi mexendo a panela do outro, agora tu arrumou pro teu rabo. Tenha cuidado, que esses cabas caladinhos assim não é brincadeira, não. Cabas não falou nada pra ele. Cadê o homem agora? Tu não foi homem pra sair da tua casa e deitar na cama de outro, com a mulher dele? Então mostra que tu é homem agora. Agora eu queria ver, tu ser o homem. Rapaz, mas o coitado, velho, não tem culpa não. Ele saiu só pra tomar um cafezinho, viu? Os bem te vi cantando. E aí a mulher que tava só de toalha lá, e ela disse que o marido dela não prestava, foi puxando assunto com ele. Envolveu o pobre, velho, coitado, e rapaz... Bom dia, Lucas. Isso aí é um mostradinho. Ele mesmo já carimbou só a passagem. Hum, eu gostei assim. É um mostradinho. O que que você faria se fosse você? Lucas Ponte, aqui é a parecida do trairinha. Bem feito pra ele. Quem manda mexer com ele é casado. Só cheira chumbo. Ei, eu tô rindo assim, mas eu tô preocupado, viu? Porque o rapaz, a situação dele não tá boa, não? Bom dia, Lucas Ponte. É que eu quero dizer pra esse cara, se ele foi homem pra comer a mulher do cara lá, chega lá com o cara lá e diz assim, comi e come e toma comer de novo. Ele não é corajoso? Ele não é homem? Rapaz, me dá uma raiva de homem velho, nojento, que não pode ver uma mulher sorrindo, que ele já tá correndo atrás. Esse cachorro. Pois é, eu devia mostrar que ele é corajoso, o homem, o homem corajoso. Cheguei, rapaz, eu comi mesmo, e come, vou comer de novo. E pronto. Ora, sim. Que conversa é essa, Dona Maria? Que conversa é essa, Dona Maria? Rapaz, coitado pobre.